Bora pro trabalho? Bora! Os dois aplicativos ligados aqui, ó. Aqui, ó. Um aqui, Uber. O outro aqui, 99 Pop. Enquanto isso eu vou fazendo um pão pra levar, botar no pote aqui pra nós começar o dia. Ontem foi complicadinho. Hoje não temos grandes esperanças, né? A gente tem que ser realista, tá? Ser positivo é bom. Espero que dê tudo certo, que vá bem. Mas antes disso a gente tem que ser realista, né? Então, vamos fazer uma coisinha aqui pra não comer tanta besteira na rua, né? Vamos levar um lanchinho mais barato também. Começamos a academia hoje. Hoje comecei a academia, era de manhã cedo. Então agora tenho um projeto cavalo bombado agora pra cuidar. Então não posso mais comer besteira pra não ficar me cagando por aí de noite, que nem acontece. fazer um pãozinho com margarina e um pão com doce de leite que veio direto do interior lá onde eu andei semana passada, né? Pra dar uma forçada mais, pro cara ficar mais... Pra dar uma energia no meio da noite ali, né? Isso aqui vai dar fome, provavelmente, mais pra frente. Mas tá bom. Tá tudo certo. Vamos fazer isso aqui. Enquanto isso, espero tocar o aplicativo. Agora são 3h15 da tarde. 3h20 da tarde, né? Não sei se eu vou sair agora. Enquanto isso, eu vou deixar aqui. Se tocar pra Porto Alegre, eu vou. Mas acho que não vai tocar, né? Mas estamos preparando... Preparando nossa rotina de hoje aí. Acho que amanhã, que é dia dos pais, vai ser um pouquinho melhor. Como eu vou trabalhar amanhã, ainda não sei. Tô pensando. Acho que eu vou sair pra trabalhar em torno de... 10h30... 10h... Tá escorrendo aqui. Em torno de 10h30 da manhã, 11h da manhã, pra tentar pegar o horáriozinho do meio-dia ali, ficar em casa ali com o meu filho e com a esposa de manhã. Tentar sair esse horário pra fazer alguma coisinha. Pode ser que dê uma aliviada ali por 2h da tarde, até umas 4h e 4h pra voltar ao movimento. Não tenho grandes esperanças que vai ser ótimo amanhã, que é hoje que vocês estão olhando, né? Não tenho grandes esperanças que vai ser ótimo, porque a gente sabe que a gente vem de uma decrescente de movimento, uma decrescente de ganhos, né? De dinâmica também. O aplicativo tá cada vez piorando mais pra nós. Então, não vou largar essa falsa esperança pra vocês, incentivando vocês tudo a sair pra rua feito louco, achando que vão ganhar dinheiro. Alguns poucos vão, outros não vão. Como eu já expliquei nos últimos vídeos, alguns aplicativos são diferentes dos outros. E esses aplicativos parecem que são escolhidos por algum motivo pra ganhar dinheiro e ter mais dinâmica. Não sei qual é a lógica que acontece. Mas a gente não tem nenhum controle sobre isso. Que nem fala... Ai, vou acostumar o aplicativo, o algoritmo, a trabalhar dito que eu quero. Não, não, não. O algoritmo é muito bem, é muito bem manipulado pelo aplicativo. Isso que você sabe. Daqui a pouco, a hora que eu sair mesmo e tocar uma corrida, eu volto aqui e falo a quilometragem do carro também, daí eu já pretendo estar dentro do carro. Enquanto isso, eu tô por aqui preparando meu lanchinho, levando minha lancheira. Já volto. Arranquei de casa agora, nesse instante. São 4h02 da tarde, 330, quer dizer, 230 km no painel. Tá, 230 e vamos pegar a corrida de 19 km por 24 reais pra Porto Alegre, no bairro Floresta. Tu tá louco? Era 3h15 aquela hora, né? Já tomamos um banhão antes de sair já, né? Tomamos um banho já que não tocava nada, mas não precisava tomar na volta depois, vamos voltar tarde mesmo. Demorou, que é um horror pra tocar. Cadê essa daqui no filtro de viagens, tá? Cadê essa corrida no filtro de viagens? 2km pra ir buscar. Mais 19, ou seja, o total vai ser 21 km por 24, pra começar o dia. Começamos o dia devendo 20 km, no fim das contas, né? Vai dar quase isso. Nos meus cálculos de 2 reais no KM, que é a tentativa, né? Mas... Não vamos perder a esperança. Não vamos perder a esperança, vamos tentar, ver o que vai acontecer, ver como é que vai ser. Já perdi uma corrida pra Caxias hoje de tarde, que a princípio era interessante pra mim, ainda acabou não fechando. Mas é isso aí. Vambora. Vambora aí. Vamos mostrando as peripécias do dia a dia aqui pra vocês. Obviamente, às vezes a gente desanima um pouco, como todo mundo, né? A gente vê que o aplicativo não tá acontecendo como a gente gostaria. Mas, faz parte do jogo, né? Nem todo dia é ruim, nem todo dia é bom. E os aplicativos a gente sabe, né? A gente tá sempre brigando, lutando contra a maldade deles. Vambora. O que que acontece? A gente fica esperando, 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 esperando os horários que a gente já conhece, já tá acostumado com dinâmica, né? E a gente nota descaradamente a diferença. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí o cara fica irritado, irritado de tanto negar a corrida, ficar com fome, dá vontade de comer. Já comprei besteira aqui. Comprei um Fandangos, um chocolate. E o pão que eu comprei, vai ficar pra mais tarde. Como é que fica daí o projeto cavalo maromba, né? Mas é o que tem. Fica tudo aqui do meu lado, aqui, ó. Tudo aqui comigo, aqui, ó. Água sem gás, que a esposa comprou errado hoje de manhã, sobrou pra mim. O Fandangos, o pãozito ali. O aplicativo, ó. Onde é? Onde é? Onde é que tá a dinâmica? Deixa eu ver se tem carro atrás aqui, não. Não tem. A dinâmica tá lá atrás do aeroporto, onde mal tem gente lá. Entendeu? O resto, não. Que aplicativo mais sem vergonha, cara. Meu Deus do céu. Fico pensando assim, como é que pode ser tão mau caráter, cara? Tão mau caráter. Onde eu tô agora, eu não sei. Acabei de perguntar onde é que é o bairro. Aqui o cara disse que é Santana. Morro Santana. Não tem morro aqui, cara. O morro tá pra trás. Mas tudo bem. Tá bem tranquilo aqui, nesse ambiente aqui. Com uma corrida no cartão. Essa corrida foi boa, assim. depois de 200 corridas que tocou. Essa aqui foi 5,5 km por 16 reais, alguma coisa. 5,88. O que tu acha? Ai, 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 ai. Que dificuldade. Vamos parar aqui na... O estacionamento da Panvel aqui. Ver se toca alguma coisa pra cá, pra lá, pra onde eu quero ir. Voltar pra lá agora. É isso que acontece. Pega uma corrida um pouquinho mais afastada de onde tu quer trabalhar. Tu já não consegue corrida depois. Mas tá bom. Vamos indo. Eu não quero ficar reclamando. É ruim ficar reclamando. Mas a verdade é que não tá fácil a coisa. Aliás, nunca foi fácil, né? Só parece que às vezes tá mais difícil. Quase bati atrás de um totem aqui. Cara, chegou um momento assim, ó. Que o aplicativo se obrigou a liberar a dinâmica. Se obrigou, se obrigou. Tava tocando assim, ó. Tu cancelava, tirava a mão do telefone e tocava. Tu cancelava, não aceitava, recusava, tirava a mão do telefone e tocava. E tipo assim, ó. Comigo umas 20 corridas seguidas nesse ritmo. Sabe? Não aceitava, tirava a mão, tocava. Não aceitava, tirava a mão, tocava. E nada de dinâmica. Até que daqui a pouco, bum. Apareceu ali mais 10, mais 12, mais 15. Durou 5 minutos. Então não dava pra ficar viajando e não aceitar a corrida. Não dava. Então conseguimos fazer duas corridinhas aqui, mais ou menos até. Né? E agora já caiu de novo a dinâmica. Caiu total, assim. Tá em dois pila agora. 2,50. 2,50. Vai cair mais. Daqui a pouco ela deve voltar, eu acho. Porque não para de tocar. Vocês podem estar escutando, hein. Não para, não para, não para. Né? Você tá tocando aí. A mão alvorada, restinga e pra tudo que é lado. Né? Então, nós estamos fazendo aqui o que dá pra fazer de forma mais curta, né? Hoje. Até toca. Tá tocando aqui. Nesse momento tá tocando umas de 2 reais o Caíbe. Mas tá mandando pra muito, tá pra muito longe. Aí não dá. Já fiz essa cagada hoje, né? Ir pra um lugar longe porque a corrida era boa. E foi ruim, foi ruim de voltar. Consegui voltar na luta. Mas foi ruim, né? Não vou fazer essa cagada de novo. Pelo menos se eu quero ficar por aqui, né? Se eu quero ficar por aqui não dá pra dar essa, essa rateada. Agora eu tô dentro... Agora eu tô dentro do estacionário... Dentro do... Dentro do... Do Iguatemi aqui. Na portaria principal. Aqui esperando eu estou com alguma coisa aqui. Que me interesse. Por enquanto não. Nada que me interesse. Estamos em Canoas. Tocou uma corrida pra cá de 2 reais o KM. 19, 19 quilômetros. 39 reais. Eu vim embora. Ah, louco. Briga e briga e briga com o aplicativo. Não sei se não vou me arrepender. Por isso eu direcionei aqui agora pra pertinho. Pra dar uma olhada no radar. Ver como é que tá o radar aqui. Ver se aparece alguma coisa interessante. Quem sabe pra voltar pra lá. Entendeu? Pra Porto Alegre. Algo assim. Mas não tá tendo nada de bom por enquanto. Nada, 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 nada de bom por enquanto. Mas tá bom. Tá bom. Estamos com quase 3 metas. De roubada atrás. Nem sei calcular aqui agora. Que eu tô com a cabeça... Tô com fome. Acho que eu vou parar no postinho ali. E pegar um cafezinho. Mário Quintana apareceu aqui no radar. Mário Quintana. 25 reais. 24 quilômetros. Cara, é pra matar, né? É pra estourar o cu do palhaço mesmo que é nóis. Tá louco, cara. Farrapos. 19.6 quilômetros por 20 reais. Meu, é inacreditável isso que a Uber faz. É inacreditável. 2.9 pra buscar mais 3.9 pra levar. Dá quanto isso? 3 mais 4, 7. Por 7,26. Vai desligar essa porra aqui. Tá louco, cara. Tá louco! Tá louco! Estou louco! Vou desligar tudo. Quer dizer, vou ligar e vou... Vou desligar e vou ligar. Pra ver o que que acontece. Pra ver se... Como é que toca sem radar aí fora disso daqui. Ver o que que há. Vamos ver. Parar e pegar um cafezinho ali no posto. Ó. Seis quilômetros e meio por 7,79. Aí que tá o problema assim, ó. Tu vem com uma corrida interessante de Porto Alegre pra cá. Sai de Porto Alegre. Só que daí depois não tem mais nada que preste onde tu tá. Nada que preste. Nada, nada, nada que preste. A tua única possibilidade é esperar aparecer dinâmica no shopping. Nos shoppings pra fazer corrida. Não tem como trabalhar desse jeito. Não tem, não tem, não tem. Infelizmente a minha cidade é Uber. Desde o dia das mães ali. Que foi o dia depois do dia das mães. Que ela fez aquelas merdas todas, eu acho, né. Não deu mais pra trabalhar. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu. Infelizmente não deu. Olha aqui. 2.3, 5.8 é quanto? 9.4 quilômetros por 10.7, cara. Por 10,70. Eles têm cabimento uma coisa dessa. Eles têm cabimento. É uma vergonha, vergonha na cara. Não tem nenhuma. Aplicativo, fé da puta. Não tem nenhuma vergonha na cara fazer esse tipo de coisa, cara. Mesma coisa, olha só. 2.2 mais 7.1. 9.3 quilômetros. Por 10,16. É. Cara, isso aqui é pra deixar sem aceitar a corrida mesmo. É o que a gente tem que fazer. Não aceitar, não aceitar, não aceitar, não aceitar, não aceitar. Até eles resolverem fazer alguma coisa decente. Pô, você acha que esse posto fecha às 10? Pra sapo caia. 19.9 quilômetros por R$19,97. Caraca. Tu tá louco. Vou encostar aqui. No posto. De brabo. De brabo que eu tô. De brabo. Vou deixar ligado essa merda que vai ficar tocando até amanhã. E eu vou ficar recusando todas. Se não tocar uma decente, eu não vou fazer fazer nenhuma. Ó, daí isso aqui acaba sendo decente, ó. 7.5 quilômetros por R$11,44. Aí a galera acaba fazendo isso daqui. Entendeu? Só lixo. Só imundice. Entendeu? Tá louca. Vergonha na cara não existe esse aplicativo. Vergonha na cara. Zero. Vou encostar aqui e pegar meu cafezito. Pra vocês não dizer que eu tô mentindo, eu vou mostrar pra vocês os desaforos que tocam aqui, tá? Essa aqui até que não tá tão desaforada, tá? Essa aqui não tá tão desaforada. Mas o aplicativo tá tocando sem parar. Sem parar. Uma atrás da outra. Sem parar. E só a corrida que não presta. Ó. 16.4 quilômetros por R$18. Isso tá quanto? R$1,20 pro CAEM, eu acho. Quem sabe até menos. Tá? Fiquem cuidando comigo. Olha aí. 5. Sei lá o quanto dá isso aqui. Mais 7, mais 6. 5.3 quilômetros por R$5,99. Sem parar. E cadê a dinâmica que não aparece? Cadê a dinâmica? Cadê a dinâmica que não tem? Porto Alegre também não tem lá onde eu tava. Também não tem, ó. Tá vendo? Cadê a dinâmica? Não tem dinâmica. O aplicativo toca, 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 toca. Sem parar. Sem dinâmica. Ó. Essa aqui também não tá das piores pra onde eu tô aqui, né? 5.7 quilômetros por R$8,39. Mais R$2,00 o quilômetro, nem a pau. Nem a pau. Não existe R$2,00 o quilômetro pra cá. Praticamente não existe. Praticamente não existe. É o que eu falo pra vocês. Vamos começar a tocar aqui, ó. Tô com uma Pops agora aqui, ó. Uma Pops aqui agora. O que que é? Parque Shopping com uma parada total 8 quilômetros por R$14,52. Também não dá. 1,75 km lá, ó. Entendeu? E tem duas paradas ainda, além daquela ali. Duas paradas. Essa aqui, ó. Essa aqui sim, ó. Essa aqui sim. Prioridade. Essa aqui eu vou fazer. Essa aqui eu vou fazer. Não tomei meu café. Que tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá fazer essa aqui, então. Aquela corrida ali a pessoa deve ter cansado de tanto tentar conseguir carro. Tentou chamar na prioridade. Aí tocou com valor decente. Entendeu? Cara, é incrível o que o Uber faz. Em Porto Alegre já é foda. Já é uma merda, tá? Já é uma merda que tu fica recusando. Mas fora de Porto Alegre, velho, consegue ser 30 vezes pior ainda. Como é ruim de ajeitar a imagem desse telefone. Ele brilha demais quando pega o... Quando pega a luz dos carros, ó. E se eu escureço, escurece tudo. Tá louco. Desde que eu cheguei, a primeira corrida ali. E olha que quando eu comecei a gravar pra vocês, eu já tinha recusado umas 30 corridas. Umas 30. Né? Recusei mais aquela ali. Sei lá eu quantos. 50 corridas recusei. Pra aceitar uma. Pra vocês terem uma noção. Era um casal indo pra uma festinha aqui, bem pertinho do shopping, tá? 25 minutos tentando carro. 25 minutos tentando carro. Pra uma corrida de 2.9 km, acho que era, né? 25 minutos, cara. Ver se isso é... É... Admissível. Entendeu? Se dá pra admitir ainda isso é inadmissível? Ah, sei lá o que porra é que eu falei aqui também agora. Aí ele disse... Olha, eu tava tentando tudo que é categoria possível. Tudo que é categoria possível. Loucura, né? Loucura. E o aplicativo não tava cobrando pouco deles, né? Como a gente sabe que é, né? Parar por aqui. Ficar escolhendo corrida aqui agora. E o que que vai tocar? Não tem dinâmica. Saída do shopping. Tocando tudo sem parar. Não tem parê-lo. É. Aplicativo espertão. Pegando o dele e não repassando pra ninguém. Ih, puta merda. Aceitei sem querer. Era pra recusar essa bosta aqui. Ah, caralho. Uma corrida porcaria. Lixo imundícito. Desgraçado. 2 km pra buscar. 3 pra levar. Por 6 pílulas eu aceitei essa merda aqui sem querer. Queria gravar outra coisa. Tava botando pra gravar aqui pra dizer pra vocês. Muitos me perguntam assim, né? Não vou até o local, não vale a pena. Perguntam. Louvão, fulano de tal, trabalha aí também, conseguiu fazer um valor bem melhor, tal? Né? Por que que tu não consegue? O que que acontece? Gente, tem dois motivos. A gente já viu, né? Que os aplicativos, eles não são iguais pra todo mundo. Não são. São diversas provas aí no YouTube. Diversas provas o tempo todo. Então, tipo assim, eu, muito possivelmente, tenho o mesmo aplicativo fodido de vocês. Na maioria de vocês. Entendeu? Então, tipo assim, o meu aplicativo também não aparece dinâmica. Também esconde dinâmica. Entendeu? Não que o dos outros não aconteça isso também de vez em quando. Mas algumas pessoas parecem que são privilegiadas. E quem sabe essas pessoas que mostram esses outros ganhos mais absurdos aí, né? São as pessoas. Olha só. Corrida pra Ivoti. 40 quilômetros. 43 quilômetros, 47 reais. Tô, vergonha na cara, não tem, né? Então, quem sabe essas pessoas que mostram os ganhos bem melhores, entendeu? Quem sabe elas tenham um aplicativo um pouquinho melhor. Que é o que aparenta muitas vezes, né? São corridas que a gente vê a galera fazendo. Mas, porra, mas não tocam essas corridas pra mim nunca. Meu Deus, cinco paradas, cara. Puta louco. Mas não tocam essas corridas pra mim nunca. O que que acontece pro fulano? Sempre toca, trabalha no mesmo lugar que ele. O que que ocorre? Às vezes é isso. O aplicativo da pessoa, do cidadãozinho, é melhor. Quer dizer que ele tá mentindo? Pode ser que ele esteja mentindo. E esteja inventando uns números ali, fazendo umas doideiras. Pode acontecer. A gente não pode garantir. Essa aqui dá pra ir, ó. 2.4, 5 quilômetros por 12 pilas. Essa daqui dá pra ir. Né? Pode acontecer. Da pessoa tá mentindo, né? Inventando uma modinha ali e tal. Ah, entrada H. Ah, entrada H. Entrada do mercado. Ai, ai. Tá bom. Vambora. Então, assim, pode acontecer da pessoa tá inventando uns números ali, mexendo. Porque tem como mexer. Por que que eu tento mostrar corrida, corrida pra vocês aqui? Porque se alguém tá desconfiado, vai ali e soma as corridas que eu mostrei. Entendeu? Já que eu não gosto de mostrar ganhos. Entendeu? Vai ali e soma as corridas que eu mostrei. Estou na saída H. Ah, já entendi que tá na saída H. Né? Tipo, vai ali e soma. Mostra direitinho. Vai ver que eu tô provando corrida, corrida, quilometragem. Eu falo sempre qual eu tô iniciando. Finalizo quando eu tô acabando. Entendeu? Às vezes eu esqueço de mostrar no início. Gravar no início, né? Mas vocês veem pelo número. Pelo valor pro KM. Bate igual o de vocês. Não muda nada. Entendeu? É isso aí. Ah, vão me xingar que eu tô sem cinto. Gente. De noite eu não uso cinto mesmo. E vocês já sabem disso há muito tempo. Claro, tem gente nova no canal, né? De noite eu evito muito usar cinto. Porque a gente sempre tem receio que aconteça alguma coisa, né? Pega uma corridinha com um problema aqui e tal. Um probleminha que a pessoa consegue te pegar pelo pescoço aqui e tal. Tem que ter como fugir de algumas situações. Essa é a ideia do sem cinto. Mas enfim, eu queria explicar pra vocês isso daí. Sobre fulano consegue, tu não consegue. Outro ciclante não consegue, outro consegue. Tava lá falando com o parceiro meu agora aqui. Meu aplicativo de novo tava sem nada de dinâmica lá onde ele tava. E ele tava com uma dinâmica de 6 reais. Entendeu? E eu olhando daqui onde ele tava. E ele lá com uma dinâmica de 6 reais. Então tipo assim. Mas essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. E eu tô fazendo o possível pra não ficar reclamando assim o tempo todo, sabe? Pelo menos não ficando bravo. Não adianta ficar bravo. Não adianta ficar bravo. Mas eu preciso ser real com vocês, né? Eu preciso falar a verdade do que acontece. Complicado, mas é assim. É assim. Vamos pegar aqui a passageira aqui na saída do mercado. Vamos ver se vai ter compra ou não vai ter compra. Canceleia do mercado. Tocou uma 99 Pop aqui de 3km por 11 pila. Resolvi fazer essa e não era na portaria do mercado. Porque tem mais um defeito, né? Aqui nesse shopping tem a portaria de um mercado. Então a Uber esconde essa portaria do mercado quando toca. Ela não mostra a portaria que tá tocando quando tá tocando. Entendeu? Justamente pra todo mundo se fuder. E cadê o passageiro? Puta. Chegou. Quase chegando em casa. Mas antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó? Ó. Tão vendo? Olha aqui, ó. Ó. Mesmo horário. Isso era 23 e 25, tá? Era 23 e 25. Olha o aplicativo desse meu parceiro como é que tava. Olha o meu aplicativo como é que tava. Eu fechei o aplicativo, abri de novo e tal. Nada. 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 Nada mudou. Cara. Eu digo pra vocês. E repito. Nós somos diferentes um ou outro pra Uber. Ela apronta todos que pode. Entendeu? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe? Que doideira, cara. Que doideira. Enfim. Que bom pra ele. Que bom pra galera que tem o aplicativo funcionando direito. Que tem o aplicativo bom. Que aparece dinâmica. Entendeu? Pra nós. Rélios mortais. Só resta um ódio. Só um ódio. E é feio ficar com ódio. Tô quase chegando em casa aqui. Já cheio de raiva pra fazer os cálculos aqui. Tá? E vamos encerrar o vídeo. Que esse hoje ficou longo. Esse ficou longo. Só pra vocês entenderem o que eu falo. Que eu tô falando já há alguns dias. Tá? Bueno? Já voltei. Eu tô a 1km de casa. Já estamos encerrando. Bora lá. 410km. Só arranquei com 230, né gente? Então dá 180km. Isso que eu fiz, tá? Foram 3 corridas da Pop. Deixa eu diminuir o brilho aqui. Que daí eu acho que dá certo isso aqui. Deixa eu ver. Ó. Acho que daí dá pra enxergar. 3 corridas da Pop. Sendo elas uma compartilha. Que foi a primeira que eu fiz. Mas foi uma corrida só, tá? Foi só um passageiro. Né? Que era quando eu tava enfiado lá naquele... Lembra que eu falei pra vocês que eu fui parar longe? E não conseguia corrida pra voltar? Essa aqui que eu fiz. Essa 99 Pop. Compartilha aqui. Deu 6.3km pra voltar por 13,50. Ainda assim deu 2 reais o km, né? Que esse é o foco sempre. Depois essa outra aqui. De 10,50. Que eu não sei que hora foi. Não me lembro dessa corrida aqui. Mas 3.1km também. E depois essa daqui. Que foi a última que eu fiz. Que essa daqui o aplicativo acabou de me enrolar, tá? Essa corrida aqui o aplicativo tocou 17 reais. 17 reais pra mim. E me pagou 14. Esfiado das puta. Entendeu? Agora que eu vi nem tinha me dado conta disso aqui. Que essa corrida não era 14. Era 17. Era 17. Mas enfim. Não entra na Pop sem vergonha. Aqui todas as viagens da Uber. Vou botar aqui pra vocês como de costume. O que eu arranquei. Corrida péssima ruim. 25. É 21. 22 km ali. Tá vendo? Por 25 reais. Horrível pra sair daqui de Canoas. Como eu falo aqui. É diferente a coisa. Vocês já viram. Depois essa daqui. 5 km 4.9 por 10,71. Depois 3.5 por 8,80. Foi um monte de corrida curta. 3.9 por 8,36. 4.4 por 10,19. 5.5 por 16,09. 5.4 por 14,33. Hoje foi muito difícil. Mas é muito difícil. Mas eu fiz de tudo pra não rodar muito vazio hoje. É isso que foi a diferença. Pra me localizar. Pra me recolocar. 4 km 18,92. 2.2 km 12,00. 3.7 11,96. Praticamente 12. Alguém cancelou aqui. É um fio da puta aqui. 600 metros 12,39. Essa aqui foi boa. 2.4 km 13,13. Alguém cancelou de novo. 2.4 km 7,63. Não lembro dessa daqui. Deve ter feito pra voltar. 600 metros de novo. 14,14. 2.4 km 10,63. 3.3 km 13,14. 2.4 km 8,39. 1.8 km 9,00. 1.3 km 8,64. 19.3 km 39,00. Essa aqui foi a que eu vim de lá pra cá. E agora começa o show de horror aqui. Essa aqui até que não foi. Foi aquela do pessoal que tá vindo pra festa. Lembra? 2.9 km por 12,50. 3.4 km por 12,00 reais. Essa aqui eu consegui fazer também. Não me lembro disso daqui. Mas não me lembro disso daqui mesmo. Ah, essa daqui saiu do shopping pra ir pra estação. Essa aqui. Depois alguém cancelou. Depois eu fiz essa bosta aqui pra voltar pra casa. Que já era direção aqui pra casa aqui. 5,8 km 96. Depois deu essa daqui bem curtinha. 7,17 km 1,9 km. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei aquela última ali. Da 99 Pop que era 17 e me pagou 14. E aí peguei essa última aqui direcionada pra cá, pra perto de casa. 3,10 km com 14. Esse foi o histórico de todas as corridas. Quem quiser somar, fique à vontade aí. Pra ver como vai bater. Que é assim que a gente faz. Vamos virar minha cara aqui. Temos só o pó da rabiola. Já jogado bola na quinta. E hoje ainda fizemos uma academia de manhã. Claro, peguei leve, né? Mas já tá doendo tudo aqui. Tô todo errado. Então foram 180 km, tá gente? E dessa vez conseguimos bater 2 e 1 km. 2 reais e 1 km. Foi isso que fizemos hoje. A intenção não era passar de 150 km hoje. Não era passar de 150 km. E era pra mim conseguir 4 metas. Essa era a minha ideia. Mas não consegui. Igual ontem era pra mim conseguir 3 metas. Esse era o meu objetivo. Mas também não consegui. Cheguei perto nos 2 dias, faltando 40 reais. A mesma coisa que faltou ontem pra 3 metas. E a mesma coisa que faltou hoje pra 4 metas. Então pra amanhã, pra amanhã eu tenho aí que fazer 3 metas e meia pra bater o que eu gostaria de bater com esse tanque aqui. Tenho que fazer 3 metas e meia amanhã pra fechar os valores aí mais ou menos que eu quero. 3 metas e meia ou 4? Acho que quase 4. Não sei não, a cabeça não tá boa pra cálculo agora. E contar com a raiva. Amanhã eu acho que vou fazer um teste. Amanhã eu acho que eu vou usar o aplicativo da Uber nesse telefone que eu gravo. O problema é que é o meu pessoal, é o que eu fico conversando com a galera. Sabe, é ruim. Ficar usando o telefone pessoal pro aplicativo, sabe, é ruim. Mas eu vou tentar fazer isso pra ver se muda alguma coisa. Quanto a dinâmica, se fica mais parecido com o telefone, com o aplicativo desse meu outro parceiro. Pra ver se é o aparelho que tá fazendo essa diferença, tá. Pra ver se é o aparelho celular. Porque isso tá me irritando muito, 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 muito. Porque acontece, tu não tem a mesma chance que os outros. E isso é uma coisa que me incomoda demais, sabe. Não só comigo, isso com todos nós. Que a gente não tem a mesma chance que os outros. Aí pra ouvir os outros dizer que tu, que tu ou tu, eu, qualquer pessoa. Ah, o problema é que não sabe trabalhar, o problema é que não sabe se recolocar, o problema é que não tem as manhas. Não, não é. Os aplicativos são diferentes. E a gente tá sofrendo muito mais que algumas outras pessoas. O porquê disso a gente não tem certeza. Só o aplicativo, sabe. Dos algoritmos, sem vergonha dele. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Se cuidem, quem ficou na rua, quem tá. Bom, não adianta, né. Se vocês vão ver esse vídeo agora, domingo. Que é agora. Vocês estão olhando agora, é domingo. Mas aqui, eu, aqui, eu tô no sábado de noite, às... Às dez pra meia-noite. Eu saí cinco horas da tarde. Quatro horas da tarde, então. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É, deu quase oito horas de trabalho. Quase oito horas de trabalho. 180 km vezes 2.01. Fica fácil fazer esse cálculo, né. Fica fácil. É assim que a gente trabalha, né. Limpo, né. E mostrando pra vocês da forma mais correta possível tudo que a gente tá fazendo. Vocês podem não concordar. Também não concordo às vezes. Mas aqui, na hora, é o que... É o que dá pra fazer melhor, assim. Né. Enfim. Desculpa vocês por um dia que eu reclamei um pouco bastante de novo. Mas é que algumas coisas acontecem que não tem como a gente não se chatear e acabar não reclamando um pouquinho. Um abraço, gente. Não esquece do like no vídeo que é importante pra nós, tá. Like no vídeo aí. Fui. E aí E aí E aí